Nós te louvamos, Pai querido, e neste momento que estamos, Senhor, apresentamos a cada um dos teus filhos que estamos, Senhor, esses que estão escalados, Pai, para trazer uma alocação, que nos dá, generosamente, nas tuas mãos, Deus, Senhor, que faça pela derrâmpa de Deus, a produção de sua vida, a graça, a graça, a glória, 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 a glória